Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o APG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu estou trazendo uma nova aula de Homem-Aranha pra vocês longe de casa Um Adam épica, muito boa, muito bonita Eu vou mostrar tudo o que foi adicionado, todos os trajes e muito mais Peço o apoio de vocês pra deixar aquele likezão, fera aí, se inscrever no canal se não for inscrito Compartilha o vídeo com todo mundo, então bora pra Adam, bora nessa galera Então galera, primeiro que simples Tem aqui os lança-telhas básicos aqui pra você utilizar, né? Que é o telha que você tacar, isso daqui pra você andar de um lado pro outro com lança-telha e tal Bem legal, animaçãozinha simples e tal E tem a versão preta aqui, que você tem que ter o traje preto pra poder utilizar ela Bem legal, e tem também a telha prisão, que essa daqui se taca no inimigo e você vai prender o inimigo nessa telha Ou você mesmo, né? Também serve pra quando você se tacar em queda pra você utilizar Mas tá, foca os trajes galera Tem vários trajes aqui diferenciados pra mostrar pra vocês e tal Vou focar só nos trajes que foram realmente modificados Que nem o do espetacular Homem-Aranha aqui e... Aqui Realmente aqui e aqui O design tá incrível mesmo Olha o design disso, tá muito lindo, sério Muito lindo mesmo a modelagem, olha isso Textura muito bonita Esse daqui é o traje do espetacular Homem-Aranha Olha isso, muito lindo mesmo e tal As costas também tão muito bonita aqui, ó Pra quem curte o espetacular Homem-Aranha vai gostar demais desse traje galera, eu gostei É o traje versão 1 dele Tá, vamos aqui para o próximo traje Temos aqui o traje do Mais Morales Sim, eu gostei, legal Mais Morales Nossa, tá lindo o traje do Mais Morales também Olha isso galera Muito top Olha o design desse traje do Miles Tá muito lindo galera, olha isso Realmente tá incrível galera, incrível Olha as costas Ela gosta mais básica, mas a frente tá muito bonito Muito bonito, gostei bastante do traje do Mais Morales Aí temos aqui o traje do Simbionte Esse daqui é mais básico galera É o traje negativo, se não me engano Do Homem-Aranha ou algo desse tipo e tal Mas realmente tá bem bonitinho e tal Aqui ó, bem feita Tá meio torto a aranha, mas Nada que atrapalhe sua durabilidade Ah, ficou bem legal mesmo, gostei Ficou bem simples aqui, mas muito bonito também E tal Vamos aqui, deixa eu ver qual traje mais tem Tem aqui o óculos do Tom Stark, né Já o básico aqui Tem o traje caseiro do Homem-Aranha aqui E tal Aqui ó, com o traje caseirão dele aqui e tal Que não foi modificado Ah, esse daqui também não foi Esse foi Que é o Homem-Aranha clássico Aqui galera, foi modificado Ficou muito lindo também O clássico aqui ó Realmente foi muito bonito aqui Cadê o clássico Aqui Olha o design do traje, tá lindo demais Olha isso, muito bem feita A modelagem, a texturização Tá muito linda galera Muito linda mesmo, sério Ficou muito bonito mesmo E tal Aí tem também outros trajes Com o Macaco Noturno Que não foi modificado aqui e tal Tá normalzinho e tal Também tem o traje aqui de vigilante Aí temos aqui os trajes Do modernos aqui Que é esse daqui Aí tem também esse daqui Aí temos também Esse traje aqui Que é o novo traje do Homem-Aranha Que também não foi modificado Mas tá aí Também temos aqui o Aranha de Ferro Que também não foi modificado Aí também temos aqui O novo traje aqui ó Preto e dourado Esse daqui já foi modificado Foi bem pouca diferença Mas tá bem legal galera Além desses trajes daqui Vai ter vários vilões Que vocês vão encontrar aqui Na Adon Deixa eu pegar aqui os vilões Pra mostrar pra vocês aqui Tem bastante vilões Eu não sei se eles foram modificados Ou continuam mesmo e tal Vou mostrar aqui por cima e tal Pra ver se tem aqui Não, continua o idêntico Não foi modificado os vilões galera Triste Mas os vilões também não foram modificados Tem vários vilões Do Homem-Aranha clássico lá Como do Andy Verde Doutor Octopus Venom Homem-Areia Mas também do Homem-Aranha Tom Magui Não, do Tom Holland Que já tem aí O Abutre O Elétrico A Shield A May Park E também temos Do Espetacular Homem-Aranha Como o Elétrico E o Largato Galera Pra vocês conseguirem os trajes Vão ter que vir com essa maquinazinha Aqui ó De roupa E trocar por traje Aqui ó Com esses fios aqui ó Que vocês vão conseguir craftar E tal Com o XP dos vilões Aí você pode estar fabricando Vários trajes diferentes Tem alguns que são feitos Só com cor Que é bem mais simples E tal Pra vocês utilizar Eu espero que tenham gostado Dessa área incrível De Homem-Aranha Que é muito bonito Realmente E galera Agora vou ensinar vocês Eu como tá baixando E estalando Passo a passo Essa incrível área De Homem-Aranha Então segue o vídeo Então bora nessa Então galera Primeiro vocês vão clicar Aí na descrição do vídeo Que vai redirecionar você Ao link Ou ao canal do criador Aí se for o canal do criador Você já clica lá Na descrição dele Que vai ter o link Encurtado Aí pra vocês passarem Esse encurtador É bem simples Rápido e fácil Tá? Não adianta ficar no meu aqui Vão vir aqui Vai clicar nesse quadradinho azul Aqui Clica aqui É bem simples galera Não tem nenhuma dificuldade Vai ter que esperar Os 10 segundinhos Aqui e tal Vamos esperar aqui Os 10 segundos Já tá quase acabando E... Dá dois cliques Galera Se entrar em qualquer página Você já fecha Tem que carregar essa página Pronto E foi direto No meio de filho Agora é só clicar No quadradão azul aqui Após vocês abaixarem Fizer o passo Passar o encurtador Vocês vão ter que tá Achando um aplicativo Pra tá extraindo Ou ir movendo O seu addon Eu gosto desse Esfilho Exposer Mas você também pode usar outro Ele vai tá na descrição do vídeo Vai tá aí o link Igualzinho o nome aqui Você pode tá optando por usar ele Caso você quiser Primeiro caso você estiver usando ele Você vai clicar Entrar num aplicativo Vai puxar pro lado Vai ir até downloads Aí você vai na pasta Da sua addon Vai tá desse jeito aqui Vai tá zip Eles vão clicar aqui em cima dela É ok É sempre isso Ok Aí vocês vão clicar aqui E vou extrair Para Aí vai extrair Vai esperar alguns minutinhos Que vai tá extraindo Beleza Aí vai ter aqui ó O R e o B Galera Assim todas as addons Vão ter o R e o B Às vezes vem separado Você precisa abaixar primeiro o B Depois o R Mas é o mesmo jeito Primeiro vocês vão clicar aqui Vão clicar em mover Vão lá na pasta Gamer Aqui ó Pasta Game Ó você vai tá já no início Aqui ó Amargelamento interno Pasta Game Ó eu nem sei agora Qual que eu cliquei No B Nossa eu tô confundindo aqui Mesma coisa Pasta aqui Gamer Aqui vai vir nesse B Pack Não sei o que lá Vai clicar nele E vai clicar no OK E vai mover Agora vamos para o Resource Pack Clica aqui Move Mesma coisa Pasta Game Mojang E aqui no Resource Pack Tá E OK Moveu Pronto Instalado Agora você vai entrar dentro do Minecraft Vou mostrar para vocês Os outros passos que você precisa fazer Para não tá pegando aí No seu celular Então pessoal Após vocês entrarem no seu Minecraft Aqui vocês vão clicar em jogar Criar novo mundo Criar novo mundo de novo Vocês vão entrar nessa aba E aí como ativo o addon Primeiro vocês vão aqui em pacote de texturas Aqui ó Onde eu tô com o mouse Vai aqui E vai selecionar addon Ah beleza É essa OK Clica Confere se tá ativo Ativo Os que estão ativos são esses Ativado Vai descer aqui embaixo Mesma coisa Vai selecionar addon Com o mesmo nome Tá Ativar Se aparecer isso daqui Você coloca continua E vê se tá ativado Tá ativado Beleza Após vocês vão aqui em jogo Vão descer até aparecer Isso daqui Experimentos Todas as versões Depois de dar 1.16 1.15 Aparece isso Então dependendo da versão que vocês testem Está muito antiga E realmente não vai pegar addon Mas tem que ser as versões mais atuais Aí as vezes vai ter 5, 6, 7, 8 Isso daqui e tal Dependendo da versão que você tenha Você coloca e clica aqui Ativa Tem muita gente que fala Ah não precisa ativar todos Eu recomendo ativar todos Não importa qual addon você esteja instalando Porque aí não vai dar nenhum problema De faltar alguma textura Algum sei lá Algum roupa Traje ou arma e tal Vai tá tudo ativado Não vai dar problema Não dá problema se você ativar todos Tá galera Não tem problema nenhum Você ativar todos Eu sempre ativo todos Então eu recomendo Ative todos os experimentos aqui Todos os experimentos Tá O que eu recomendo Isso é pra qualquer addon De Minecraft que você baixar Não importa qual o estilo Ou pra quem seja Addon de bioma Ou de armas Ou de roupas E tal Não importa qual addon seja Você tem que fazer essa mesma coisa Aí vocês escolhem Que isso aqui é o modo criativo O modo sobrevivência E pronto Joga E coloca aqui em criar E jogar Se divertir A vontade Então basicamente galera Esse é o vídeo Eu espero que eu tenha ajudado vocês Se não passa Passa qualquer dúvida Deixem nos comentários E uma outra coisa Revejo o vídeo Caso você tiver também Alguma dúvida Mas se não der certo Deixem nos comentários Que eu vou estar ajudando vocês Falou galera E até o próximo vídeo Não esqueça de deixar aquele like Pra ajudar no canal Se inscrever no canal Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar o vídeo com todo mundo Falou E até a próxima E até a próxima E até a próxima